No vídeo de hoje nós vamos testar a massa mais conhecida do Brasil dentro do artesanato que é o biscuit. Será que dá para fazer peças decorativas com ele? Estamos começando hoje uma série nova aqui no nosso canal onde todo mês vamos testar uma massa diferente e tentar criar alguma peça bem legal com ela. Pode ser uma massa como biscuit que é pronta ou uma massa que é feita de alguma mistura que a gente vai fazer aqui também. A gente vai analisar de verdade e mandar a real. A ideia é conseguir descobrir qual a melhor massa para usar em cada projeto. Assim quando você for fazer alguma coisa na sua casa você já vai saber de cara qual usar. Tá começando Essa Massa é Massa? Há muito tempo a gente está morrendo de vontade de trabalhar com alguma massa, alguma coisa que dê para esculpir porque isso além de ser muito terapêutico abre infinitas possibilidades de criação. Modelando dá para criar de um tudo desde que seja o material certo para cada finalidade. É verdade não dá para criar uma mesa com massinha de modelar e é o que a gente vai fazer daqui para frente. Vai testar o material e descobrir qual a melhor finalidade para ele. Então se você tem dúvidas ou quer testar alguma massa já deixa aqui nos comentários. A nossa ideia é juntar as massas mais pedidas por vocês e transformar em vídeo. E se surgir algo absurdo na sua cabeça pode mandar também. Eu estou ansioso para o dia que a gente vai usar massa de bolo para construir alguma coisa. Hum eu gosto hein. Então vamos de biscuit que é uma das mais acessíveis e foi por isso que a gente escolheu. Tanto por ser barata e também por você conseguir fazer na sua casa com materiais que você já tem aí. O biscuit é um coringa aqui de casa porque sempre que a gente precisa produzir algum adereço, algum objeto para algum cenário, ele está por aqui e é bom porque a gente consegue testar, ver se dá certo e se não der também o custo foi baixo e não tem nenhuma perda. O primeiro teste é com essa fruteira que está super hypada no Pinterest e também em outros canais gringos aqui do YouTube. Mas sempre que vemos esse projeto por aqui ele é feito com cerâmica. Sabe aquela massa que precisa ir para o forno? É verdade o contra do biscuit é que ele precisa secar na forma para continuar na forma. Por isso que a gente vai usar essa saladeira de bambu como a nossa fonte. Ela vai ser a estrutura para segurar tudo enquanto o biscuit seca. Se você já trabalhou com biscuit aí, você sabe que precisa ter alguma coisa segurando, senão ele vai ficar todo derretido. E para que o biscuit não grudasse, a gente tentou colocar uma sacola presa com umas fitas crepes ali por baixo. E para modelar, fizemos a famosa cobrinha e formamos um círculo que vai ser o fundo da fruteira. A referência tem uma forma super irregular. A referência tem uma forma super irregular. vai ficar tudo perfeito. No total, foram oito cobrinhas para as hastes que vão formar a fruteira. Essa fruteira só serve para fruta grande. Se quiser tentar colocar alguma coisa muito pequenininha, tipo um morango, não vai dar certo. Com as oito partes já moldadas, é só juntar elas ao fundo que a gente já criou com aquele círculo. Para grudar o biscuit, é só você molhar com um pouquinho de água num pincel. Como a água também serve para alisar a massa, é melhor deixar ela por perto. Daí prendemos cada haste e formou esse polvo desconstruído. Apertamos bem nos encontros, para que a base ficasse bem unida e não mostrasse toda a irregularidade ali quando a gente tirasse a forma. Daí fizemos mais uma grande cobrinha, que vai arrematar toda essa fruteira e vai formar essa estrutura. Daí fomos colando com um pouquinho mais de água, um por um. E fomos alisando toda a peça com mais água para diminuir os encontros visíveis. Daí depois é só deixar secar por um tempo, que no nosso caso foram três dias. Ela ficou na parte mais aberta da casa, e esse tempo pode variar para mais ou para menos. Depende do clima aí da sua cidade. Uma observação super importante que nós notamos por aqui, é que o biscuit reduz muito de tamanho. Então quando você fizer a sua peça, já modela pensando na redução que vai acontecer. Depois do período de secagem, nós pintamos com a técnica que a gente testou semana passada, que foi a mistura de tinta e bicarbonato. Estudamos algumas coisas para formar esse tom terroso bem claro. Foi um pouco de branco, ocre e preto. E pintamos com um pincel mais durinho. Depois é só deixar secar. E se você ainda não entendeu que técnica é essa, clica aqui no card para saber. A outra peça que a gente construiu foi um castiçal, com essas formas irregulares, super orgânicas. E meu, essas formas estão super em alta e é ótimo, porque assim a gente não precisa construir nada perfeito. Às vezes quando a gente não tem essa destreza para as habilidades manuais, é melhor que o objetivo do projeto seja algo mais disforme mesmo, algo mais orgânico. Assim ninguém se frustra, porque o importante no final é fazer. Começamos moldando a base onde vai ficar a nossa vela. É só fazer uma bolinha e abrir um espaço que é onde a vela vai ficar encaixada. E lembra que o biscuit reduz bastante? Como a gente não sabe o quanto ele vai reduzir, é bom já deixar um espação de sobra. Ah, e lembra também que o biscuit precisa secar no lugar que ele vai ficar? A gente está usando aqui uma tampinha de spray para segurar tudo no lugar enquanto ele seca. Depois fizemos uma cobrinha para formar o círculo da base. E mais um pouquinho de água para grudar tudo. Nosso castiçal tem uma haste que deixa a nossa vela suspensa. Para ficar tudo mais seguro, nós vamos envolver um pedaço de palito de churrasco, porque assim ele vai deixar o biscuit no lugar retinho. Daí, fixa com água na base e aperta para que tudo se conecte. Essa peça que está em cima da tampinha, ela vai continuar a ir até secar. E o tempo de secagem aqui também foi de três dias, mas a parte de cima do biscuit ali grudou um pouco na tampinha. Então, a gente precisa estudar melhor em qual superfície colocar esse biscuit para que ele não grude. Mas se você souber esse macete, fala aqui nos comentários qual o segredo, por favor. E não esquece de se inscrever também, hein? Soltamos a peça e pintamos com esse tom bem claro de rosa. Esse espelhinho estava por aqui e a gente não estava usando porque ele é de banheiro e no nosso banheiro já tem espelho demais. Daí, resolvemos fazer uma moldura toda moderninha e regular. Esse é o projeto mais simples de todos. Nós só fomos adicionando pedacinhos de biscuit para criar essas elevações. Pedacinhos não, né? Pedações. Eles lembram um chiclete meio derretido ou uma rocha. Vai da sua imaginação. Eu lembro chiclete. E eu de uma pedra pome. A pedra não ficou, hein? Nesse momento eles não parecem. E uma pedra pome. E depois é só alisar tudo com um pouco de água. E uma novidade. Mais três dias secando. Esse nós quisemos investir no rosa para ter essa brincadeirinha com chiclete. Essa forma lembra também outros doces. Ou eu que estou vendo demais. E agora nosso veredito sobre o biscuit. Essa massa. É massa? Pontos positivos. O biscuit é super barato e você consegue encontrar em qualquer papelaria de qualquer cidade desse país. Além de ser super fácil de moldar e alisar com água. Porque tem outras massas que precisam de outros materiais específicos para isso. E você consegue encontrar de diversas cores e ainda aceita muito bem uma tinta em cima dele. Pontos negativos. Ele demora para secar e você precisa ficar diariamente acompanhando se a forma continua a mesma que você deixou. No nosso caso todos os dias a gente precisou daquela ajeitadinha. Mas também nada muito sofrido, vai. Outro ponto super negativo é a redução de tamanho. Você precisa planejar muito bem para que a sua peça fique do tamanho certo. Imagina você está modelando o Mickey e sai o esmilinguido. Então vai, essa massa é massa. E aí me conta, tem alguma outra massa ou algum material que você queira ver por aqui? Conta para a gente que a gente está super curioso. Escreve aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar um like também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.